O próximo é aqui no Kishu 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 O 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 Kishu Está querendo dizer, essa coisa toda de mídias, essa coisa relacionada à mídia social, os garotos de hoje estão presos nisso. Tudo que eles veem e fazem, eles tiram uma foto e compartilham com o mundo inteiro. Sim, parece que é isso mesmo. Infelizmente, nosso ramain não é um tanto quanto... Não tem um visual legal para aparecer online, porque ele é feito de forma simples e tradicional. Eu entendo, eu acho que é um cenário dos tempos. Ele me machuca muito quando os clientes... Quando os clientes vão para um lugar que não fazem, não tiram um sorriso da sua face ou algo assim, eles não ficam felizes. Não, eu não sou eu. Faça um ramain mais sofisticado. Não, eu não sei. Não sei se eu tiver, não sei se eu tiver. Por que você não tenta fazer algo totalmente seu? Hã? Por que você não cria um novo ramain para chamar a atenção dessa pessoa? Hum, você parece que tem um argumento decente Mas eu acho que é quase como se fosse um pecado Os clientes atraídos apenas pelo visual Sim, mas por que você não cria um ramen que tenha Tanto sabor como o olhar atraente Um look atraente, né? Parecer atraente Por exemplo, que tal um ramen Marinado ao topo com seu mel Dessa forma você vai estar usando Os seus verdadeiros ingredientes De uma forma mais inovadora O ramen especialmente criado por mim Que tem o sabor e visual atenuados Hum, quer saber? Eu acho que eu posso fazer isso Esse é o espírito Você tem o que é necessário Para fazer o ramen mais famoso da cidade Entendido, eu vou direto para o trabalho Mas eu posso esperar Vou dar uma saída Vamos ver se só de entrar já resolve Vou comer alguma coisa agora Deixa eu te roubar tudo na legada Vamos lá Obrigado Muito obrigado Vai de novo E não resolveu Eu vou fazer outra oportunidade, depois eu volto aqui. Agora vamos voltar aqui para o Kill Shield Number One Star. Pô, aquele chassu ramen praticamente derreteu na minha boca. Sério, eu não sei o que colocou lá, mas eu realmente fiquei impressionado. Blew my mind, explodiu minha mente, me impressionou, eu acho que é isso. Não é verdade? Vou postar isso antes que alguém faça antes. Esta foto realmente foi muito boa. Não são as crianças de antes, sim, são eles. Eles mudaram completamente. Mas de verdade, acho que foi o meu que o chefe colocou. Mas julgando pela reação dele, isso significa... Agora tem que ter cliente lá dentro, tá? Bem-vindo. Ah, você não é o velho... Bom e velho Agamissan? Hein, então, você adicionou algo ao menu? Sim. Eu chamo o desafio do Cruising Chassu. É um ramen de tamanho grande com... No left over allowed. Sem... Entendi, não sei o que dizer. Está ótimo. Graças a isso, eu tenho... Grande quantidade de jovens passando por aqui. Eles tiram... Ficam tirando fotos enquanto comem. eu acho que é bom para os negócios. Bem, isso é bom de ouvir. Eu te devo uma, Miyagami-san. Muito obrigado. Ei, não esqueça que o seu ramen sempre foi saboroso. Você apenas está conseguindo muitos clientes. Você se parece que sempre tem algo positivo a dizer. Espero que meus novos ramen também continue assim. Vem, só tem uma forma de descobrir. Eu fico feliz que ele voltou a ser o velho e eu. E todos apreciaram a sua cozinha. Não posso curar para ter um beijo de jantar. Esse amigo deve estar completado, então vamos comer. O que acontece? É isso aqui, o menu secreto. Sempre que você em alguns restaurantes que você fizer alguma coisa específica vai abrir o menu secreto. Você adquirir um cupom de Kamuro Go, assim você usou mais de 1 milhão de yenes. O cupom vai ser aplicado à para essa visita. Coisa mais barata. Até o próximo e esse amigo já era, vamos para o próximo.